Nádia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo em paz? As imagens da lua sangrenta daqui a pouco, viu? Ah, eu fiquei encantado ontem. Linda, linda demais a lua. Interessante, a imagem ficou mais bonita do que a lua olhando para ela mesmo. É, mas ela está realmente fantástica. Nasce imensa, esplendorosa a lua. Bom, mas agora a gente vai falar sobre as pesquisas que foram divulgadas ontem. Elivaldo, duas pesquisas de intenção de voto nesse início de caminhada rumo ao segundo turno dos dois candidatos, Aécio e Marina. Pela primeira vez, Aécio aparece na frente numericamente, embora nos dois institutos apareça aí o empate técnico. Vamos aos números para o seu comentário. Vamos lá. Pesquisa Ibope. Aécio Neves, do PSDB, aparece com 46% e Dilma Rousseff, do PT, 44%. Brancos e nulos, 6% não sabem ou não responderam, 4% dos eleitores. E foram divulgados também os números referentes a votos válidos. Quando são tirados brancos e nulos, o percentual de eleitores indecisos. E nesse caso, Aécio fica na frente com 51% e Dilma Rousseff com 49%. O Ibope ouviu 3.010 eleitores em 205 municípios do Brasil entre os dias 7 e 8 deste mês. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança da pesquisa Ibope é de 95%. Datafolha, os números rigorosamente iguais? Ou teve alguma alteração nulos e não responderam? São rigorosamente iguais os números. Vamos mostrar logo então os números do Datafolha também. São os mesmos números do Ibope. Aécio aparece com 46%, Dilma com 44%, brancos e nulos 4%. Não souberam ou não responderam 6% dos entrevistados pelo Datafolha. E aí, quando se considera também votos válidos, exatamente o mesmo percentual. Aécio 51, Dilma Rousseff, 49%. O Datafolha ouviu 2.879 eleitores entre os dias 8 e 9 deste mês. A margem de erro também é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança também é de 95%. Estatisticamente, pode ser considerado não. É considerado um empate técnico. Agora, politicamente, não. É uma leitura diferente. E é essa que precisa ser feita. Pela primeira vez, como você disse, o candidato de oposição começa o segundo turno à frente do que venceu no primeiro. Ou seja, aécio Neves aparece pela primeira vez em toda a campanha com dois pontos percentuais na margem do empate técnico à frente da petista Dilma Rousseff. Agora, por que eu digo que, politicamente, é uma vantagem bem mais significativa? É porque a variação do candidato Aécio Neves é positiva, é para cima. E a da presidente Dilma Rousseff é pouco para baixo em relação à expectativa que tinha para o segundo turno. Uma vez que chegou aí com quase seis, quase dez pontos à frente de Aécio Neves e agora começa inferiorizada. Então, essa é uma situação muito adversa, é de acender o sinal vermelho para valer do Palácio do Planalto. E ainda tem a questão dos apoios, né, Livaldo? É, isso eu ia falar. Aécio tem recebido muitos apoios. Recebeu apoio do PTC, recebeu apoio do PSC, perdão, do PV, recebeu apoio do PSB de Marina, embora Marina ainda não tenha se pronunciado, há uma tendência de que ela faça isso de hoje para amanhã, mas aí estaria vinculando esse anúncio de apoio ao Aécio a mudanças no programa de governo tucano, inclusive a retirada da proposta de redução da maioridade penal, que a Aécio Neves é a favor e ela é contra. Correto. E, além do mais, o PT começa o segundo turno sendo bombardeado por mais fatos relacionados à CPI da Petrobras e da famosa delação premiada, ou seja, começa na defesa. O PT e Dilma Rousseff começam o segundo turno na defesa, o PSDB no ataque e já fazendo os primeiros gols. A situação está resolvida? Claro que não. É uma disputa que promete ser ainda mais acerrada nas duas semanas seguintes e decisivas para a disputa presidencial. Quanto à Marina Silva, Nádia, está provado. A Marina Silva, ela não é do PSB. Ela filiou ao PSB por conta de uma articulação muito trabalhosa, mas que deu certo, do saudoso Eduardo Campos. Mas ela não é do PSB, ela é da Rede Sustentabilidade. Por isso ela está fazendo essa onda toda, essa situação toda, esse leque de exigências, algumas sem a menor condição de ser aceita pelo candidato Aécio Neves. Agora, da mesma forma como ela não é do PSB, ela também não é dona dos votos que recebeu no dia 5 de outubro. Uma demonstração foi a pesquisa. A presidente Dilma Rousseff manteve praticamente o mesmo patamar do primeiro turno. Quem cresceu foi Aécio Neves. E cresceu sobre que eleitorado? Exatamente no eleitorado, imagino eu, que tenha votado mais de 20 milhões de votos em Marina Silva. E... E...